Hoje é dia de acelerar ainda não, acelerar só amanhã, mas já tô no clima já. Um momento especial na segunda-feira, enquanto fazemos o podcast com o Jaminho, o piloto da Yamaha, Ricardo Martins, chega e fala nos presenta com sua presença. Top de verdade, galera. E aí, Galega. Aleluia, hein. Trabalhando, mas tomando fotos. Errou só, hein, filho? E aí, Faride? Toma junto, toma junto. Prazer no aniversário, hein, né, Faride? Olha só. Presidente, você chega nessa hora atrasado, presidente. Agora, Faride, a gente tá sete horas aqui, ó. Chegou aí, ó. Bom dia. Bom dia. E é isso, rapaziada, mais um ano, certo? Rally RN 2023. Toda a equipe aqui, ó, no preparativo. E aí tem moto de novo com a gente, Diego. Mais de um ano aí, ó. E o parceiro marcou de novo aqui, ó. E é isso. E essa moto, Pedrinho, vai? É, vai no apoio aí, no apoio. Essa é o apoio, ué? E é isso, rapaziada. Esse ano vai ser bem diferente. A equipe sai toda organizada, certo? E aí, vai, vai? Ai, vai. Ai, vai, vai. E aí, vai, vai. Tá dentro aí, vai. Ai, vai, vai. E aí, Marcone, o que é isso aí? Tá treinando, Marcone? Tá treinando mais uma vez? É, galera, estamos aqui de partida agora, saindo em definitivo, rumo a João Pessoa. Isso aí. Favoreste. Que Deus nos acompanhe. E aí, Marcone, Adriano, Marabão aí, ó, E-007. E aqui, galera, já estamos aqui com a Guarra, já, com a gente com a Língua. E agora, a camisa, ela fala do povo, nesse ano, é aqui, a botequinha de Marabão. Ficou bonita, né, Diego, a camisa? Top, top, top. Se você quiser acompanhar a vida, estamos à venda. Garantia. E aí, foi esse dentro? Estamos juntos, chegando antes, preparando, expectativa, né? É, tá nervoso aí? Já ainda tá nervoso? Já tá nervoso aí. E você, Farida? Vou deixar, vou terminar o rádio em mar. E nossa aventura continua. Já em João Pessoa, né? Abaixa centro, para aquela paradinha básica. Já a gente chega no centro de convenções, formar a estrutura e continuar os trabalhos, né? Hoje é só secretaria de prova, vistoria. Amanhã à tarde vai ter um prólogo para definir o grito de largada, já na especial de quarta-feira, que larga lá de Pacifica. Vamos embora, gente! Chegando aqui na centro de convenções, já. As equipes todas... Olha, aqui, tá bom. Já um monte de equipe, aí. Aqui, ó, é só apertar o tábio, amor. Não vou apertar, não. O que é isso, Adriano? É, sim. Adriano, qual é o teu rali? Número? 10 por 7. 10 por 7, Adriano? Tá só andando com quem tá, né, Adriano? Ah, é o Marconi. E o teu, Marconi? Qual é o teu rali, Marconi? Eu tô andando direto com a Adriano, vai ser 10 por 7 também, né, Adriano? Vai, é parceiro. Começamos juntos, vamos... Terminar juntos. Terminar juntos. Não, espera aí. Vai acompanhando. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like, fechou? Tá montando a estrutura aqui, ó. Todo o ponto de apoio do primeiro dia, certo? Hoje não vai poder sair daqui de dentro os veículos que vão correr. Estamos aqui no centro de convenções de uma pessoa. Ei, Marconi, peraí, 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 peraí. Eu quero uma carona. Vamos embora. Aí, rapaziada, as inscrições dos UTVs, ó, a fila aí, ó. UTV é febre, viu? É muito, muito TV mesmo. Pouquíssima moto e muito TV. Vamos embora? E, Marconi, o que é que tá fazendo agora, Marconi? Inscrição, né? O que? Fazer inscrição, receber o meu número, né? Os adesivos pra colar na moto, pra poder fazer a vistoria. Peraí, então, pra fazer a vistoria tem que estar adesivado, né? Tem que estar adesivado. Você tem que passar por aqui. Tem que pagar primeiro. Pra poder ir pra vistoria. Depois colar os adesivos nas motos. Já sabe o número que vai correr esse ano? Ainda não, quem sabe é isso, hein? Pedinho, qual o número que vai correr esse ano, Pedinho? 5, 2, já tá aqui, ó. 5, 2 é o número da sorte aí, ó. É, eu queria correr com o meu 33, e eu queria correr com o meu 34, né? Ah! Meu concorrente conta aqui com o TV, ó, é isso. Ex, 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 concorrente. Agora o comando do mundo. Será que tá no TV? Eu ainda luta. E aí, Danto? Aguentando os gráficos, os pegam assim, pô, também, com esse aqui também, Javi. Aí fugiu, viu? Aí eu saí, pô, de margem. Não, eu quero ver os filhos de margem. Aí, vim. Uma raiva zona de manhã, de tarde de noite, meu tio, eu tô na hora. É quinhão, esse aqui. Não, pra outra hora depois da porra. Ele que eu li o ano, eu tô na hora. É. Tem que ser, né? É com o raparinho. É, na loja. Ascavazá com... Premiado com o que, Matão? Não, vou precisar cortar adesivo. É, galera. Menos um trabalho. Mais uma tapa vencida, graças a Deus, e com a ajuda aí dos patrocinadores, apoiadores, e também que comprou a renta com a cotinha, né? Que ainda, por sinal, ainda tá rolando, né, isso? Preparamos as mortes, treinamos, viajamos, chegamos, pagamos uma parte... Que não foi nada barato. Nada barato. Eu não sei como vamos pagar. E agora botamos adesivo daqui, né? Pra poder fazer a vistoria, não é isso? Pra fazer a vistoria, certo? Olha, galera. Número 56. Aqui na motinha. E você, Faride? 55, ó. Isso quer dizer que você vai largar na minha frente, Faride? Não, eu tô prólogo, né? No prólogo, você vai largar na minha frente. De qualquer jeito, né, Matão? Pedrinho 52, ó. Pedrinho aqui tá na frente de todo mundo, ó. Olha. Muito bom. Da moto do chassi, né? Pode falar. Pega a nota. Tá. Tá, 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 tá no vídeo aqui, ó. Tá, 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 tá no vídeo aqui, ó. Tá, tá, tá no vídeo aqui, ó. Tô no ano. Já faz quatro anos. Olha, olha só aqui, ó. É um fédio de meca aqui, né? Olha. Não. E você continuei para mais de 10 que estava pesado no mundo. Ei, pendinho, a gente nos proporciona aqui agora. Cadê a moção? Olha aqui a flera que está aqui com a gente aqui. Esse aqui só quer saber de avião agora. Não quer mais colocar a moto para nada. E aí? Bora, vamos lá. Um abraço para a palavra. Um abraço para a flera de flutas antigas aí. Adeirios, Tarrata. Galera todinha aí que a gente tem lá. Toma toda. A Yamaha, a Moara e o Ramon foram pilotos da Yamaha. Acho que andaram um ano de lander, alguma coisa assim. Cê na palavra para nós aí. Pois sim, agora a Moara está participando do Bluetooth, é um projeto da Yamaha. Pilotos que não são profissionais, mas a Yamaha ajuda. Já está funcionando? Está, está. Está rodando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu entrei oficialmente e fazem... Esse é o terceiro ano, então fazem dois. Esse é o meu terceiro. Uhum. E como piloto oficial é o meu primeiro ano. Tem história. E essa é a história do Raleigh. É massa. Igual a ele, muitos começaram assim. É verdade, é verdade.